No centro de uma galáxia, sempre há um buraco negro, para lembrar que todas as coisas são responsáveis por si mesmas, como a água em torno do ralo, gravitar em volta da morte, ou deixar que o que quer que esteja do outro lado saia e seja mais forte. É da natureza do amor transbordar, quando se nega a vazar e se quer guardar a água, evapora, seca-o já, pois não resta amor para dar, e quando expande para dentro, transborda para outro lugar, enxuga a fonte, e sedento, tenta da água dos outros tomar, inútil, pois o rio que perde a nascente, tende a si mesmo secar, o eixo que a vida gira é um espelho negro, um buraco, um profundo lago escuro, pode-se flutuar ou naufragar, o amor e a sombra têm a mesma natureza, transbordar, um transforma o outro, e o amor que cai nas sombras deixou-se se secar, e a si mesmo desaparecendo, deixou o vazio se espalhar, um buraco negro é um amor que caiu nas sombras, de que lado do ralo você está?